Boa tarde, meu nome é Adriana, tenho 35 anos, sou casada, mãe de quatro filhos e tinha um probleminha no meu corpo que me incomodava muito. Não era gordura, não era excesso de peso, era celulite. E eu já tinha optado por vários tratamentos, várias ginásticas pesadas na academia, várias dietas incansáveis e nunca obtive sucesso, como eu estou obtendo no programa Saudável Já. Eu conheci o Saudável Já através de um parceiro de negócio nosso, a gente viu resultados imediatos na vida dele, em menos de um mês, procuramos saber o que era e ele nos indicou. Iniciamos o programa quase três meses atrás, tiramos quase todos os alimentos que nos fazem mal, que inflamam o nosso organismo, como a gente aprendeu com a equipe nos vídeos, e isso nos beneficiou bastante dentro da minha casa. Eu não consegui ainda adaptar isso com os meus filhos, porque são muito pequenos, mas eu creio que a nossa rotina diária, o nosso exemplo, vai mudar isso na vida deles também. Eu tive um pouco de dificuldade no início, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de arroz. Eu não conseguia viver sem arroz, eu comia arroz na hora do almoço, na hora da janta, em viagens, a gente vai em restaurante, tinha que ter arroz, né? Meu marido brigava muito comigo por causa disso. Mas pelos benefícios, a curto, a médio, a longo prazo, eu optei por pagar esse preço, deixar de comer uma coisa que eu gosto muito, porque eu não sabia os malefícios que isso fazia com o nosso organismo, até aprender por dentro os mecanismos do organismo, o que é que faz os alimentos, né? Que inflama o nosso organismo, e a gente aprendeu nos vídeos. E eu achei muito interessante, esse é um diferencial bastante claro do programa saudável já com outros que a gente já viu por aí. A gente aprende aqui que a alimentação saudável não precisa ser ruim. Ela é, inclusive, na minha casa, ela é bem saborosa, a gente tem uma mania de falar e quem faz dieta come só coisa ruim, não é assim. A gente aprende com eles, fazer altas receitas saudáveis e saborosas, sem que a gente sinta falta daquele alimento que nos prejudicava. Hoje eu me sinto muito mais disposta, depois do almoço, principalmente, sem comer carboidratos de alto índice glicêmico, como o arroz e outras massas. Eu sinto com mais energia, eu não tenho sono, eu tenho mais disposição pra trabalhar, às vezes pra fazer ginástica depois do almoço. O aspecto da minha celulite, meu Deus, isso é incontestável, reduziu drasticamente, né? Os resultados são imediatos. Eu tô hoje muito mais feliz com o programa saudável já. Indico a todos, é um programa que beneficia não só a perda de peso, como a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, eu indico a todos, saudável já.